A parte do ano em que você mais me maltrata A parte em que você mais fala mal de mim Queria eu poder fazer o impossível Dezembro chegou mas eu não te reconheci Você mudou irreconhecível Me trata como força invisível Me diz o que foi que aconteceu Pega o seu amor e devolve o meu Pega o seu amor e devolve o meu Eu não sou Eu não sou igual a esses manos Que te liga, te usa, te engana e machuca Eu não sou igual a esses manos Não, 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 não Não me liga 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 Quando o relógio bater meia noite baby Não me liga 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 Será que tu sente saudade daquele ano novo que nós viveu? Será que lembra do perfume que você sentiu quando nós fudeu? O vidro do carro embaçado do meu baseado e tu me aqueceu Sustentando mais um vício, sexo comigo ela me esqueceu E todo o amor que cê prometeu, aonde se escondeu? Essas páginas de fofoca espalhando coisa que não aconteceu Eu sei que a gente se atacou e o pior foi que ninguém se defendeu Dezembro chegou, mas ela não me reconheceu Procurem alguém o que não achou em mim, isso não me surpreendeu Ditei o que tu precisava, a questão é será que cê mereceu? Você duvidou do destino, achou que ele ouviu e te obedeceu Esse cara novo que ele te deu, ele nunca vai ser eu Presente de Natal dela foi esse otário Ele nunca vai ser melhor que eu, não, não Nunca vai fumar um beijo melhor que o meu Ele é profissional em tentar ser eu Dezembro chegou e olha onde você se meteu Eu não sou igual a esses manos Que te lega, te usa, te ganha de machucar Eu não sou igual a esses manos Não, 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 não Não me liga, não me liga, não me liga, não me liga, não me liga Me manda mensagem Me manda mensagem Obrigado.